A polícia civil apreendeu computadores, aparelhos de fax, impressos, cofre e outros materiais usados no escritório do Jogo do Bicho, que vinha funcionando num prédio da rua Frei Raimundo Lambezar, na Cidade Nova, bairro nobre de Marabá. A polícia foi avisada por meio de denúncias e chegou de surpresa no estabelecimento, mas no local foram encontradas apenas duas funcionárias. A polícia não conseguiu apreender dinheiro. O montante já havia sido recolhido. De acordo com o delegado, no depoimento das funcionárias, elas teriam apontado o nome apelidado de Gordinho como chefe do esquema na cidade. Em outros eventos aqui na cidade, em outras apreensões de máquinas caça-nícola, sempre é declinada a figura desse Gordinho, que seria um gerente regional. Nós não temos a qualificação completa desse indivíduo. Nós vamos agora avançar nesse sentido. Devido a ser uma organização criminosa, tão logo a polícia chega num local desse, sempre tem um vigia, um olheiro ali, ele imediatamente comunica o dono lá do esquema criminoso que manda o seu advogado. Agora as investigações são para descobrir quem comanda o jogo na cidade. Parte do material apreendido será enviado ao IML e o restante será pedido a destruição na justiça. Foi instaurado um inquérito policial, porque o mais interessante não é só responsabilizar pelo jogo de azar em si, e sim por todo o patrimônio que os responsáveis por essa atuação criminosa têm conseguido lavar com o recurso oriundo do ilícito. E nós vamos avançar nesse inquérito para tentar identificar realmente quem é que comanda esse jogo de azar aqui na cidade de Marabá e tentar responsabilizar pelo crime de lavagem de dinheiro, uma formação de quadrilha, que é o que interessa realmente o jogo de azar em si, é uma contravenção. Os blocos apreendidos pela polícia estão identificados pela marca para todos. O delegado acredita que o grupo que atua na cidade pode ser uma ramificação dos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. A cabeça do grupo, a organização criminosa seria do estado da Bahia, mas também declinou que os sorteios eram acompanhados os resultados via internet e seriam feitos no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a atuação dessa organização é uma organização grande, a gente já tem visto ali na capital do estado, nós vimos uma grande operação, ali foi uma operação diferente dessa, porque houve um acompanhamento longo, uma investigação profunda que não, nós recebemos a denúncia e fomos verificar. Chegando lá, nós surpreendemos com um escritório em plena atuação. As funcionárias foram movidas e liberadas. A polícia fechou a casa com cadeado e instaurou um inquérito para apurar o caso.